Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Anne Galante e hoje eu vou te ensinar um porta-match de yoga de crochê. Gente, esse aqui é um tipo de crochê, que é o crochê tunisiano. O legal dessa alça é que ela não estica, ela não laceia e ainda ela é regulável aqui com velcro. Então, você pode usar ela de ladinhos, pode usar ela nas costas, é simplesmente o máximo. Eu, particularmente, prefiro usar o porta-match só de alça. Por quê? Porque deixa o match respirar depois da prática, né? Porque a gente vai lá, sua, sua, sua e depois enfia ele dentro de um tecido e não deixa ele respirar, não deixa ele secar. Isso também acaba, se você não tiver uma limpeza certinha dele, gerando ali algumas bactérias, alguns fungos ou você tem que ficar lavando a capa muitas vezes. Então, essa alça aqui é muito prática. Você pode também pendurar com um mosquetão, assim, um estojinho para você colocar seu celular, alguma coisa assim. Mas ela é muito legal porque ela é muito fácil de colocar e tirar, né? Você só tira assim e aqui fica, né, para a regulagem do seu match. Então, quando você encaixa a alça aqui, ela já ajusta certinho nele. Apesar de eu dizer, né, que o crochê é a nova ioga, eu não abandonei meu match, não. Não abandonei minha prática de ioga, que é muito importante para mim. E esse é o objeto que é muito difícil de achar um legal. Tanto que quando eu levei na minha academia de ioga a primeira vez, esse porta-match, eu já fiz algumas vendas por lá. Então, aproveita que é um produto muito legal, muito exclusivo, super confortável, prático e com preço muito bacana para fazer. Tá bom? Então, arrasa aí e vamos nessa! Os materiais necessários são um rolo de fio trenza, uma fita métrica, uma agulha de crochê número 7, duas ferragens retangulares e duas ferragens redondas. Um velcro grosso de 30 centímetros, uma tesourinha, um fio de arremate e a linha de costura e uma agulha de costura da cor do fio que você vai usar. Tá bom? Então, vamos lá! Então, a gente começa com uma argola, a agulha e o fio. A gente vai somente apoiar o fio assim em cima da argola, vai pegar o fio pelo meio da argola fazendo uma argolinha aqui em cima e vai tirar o fio lá de trás por dentro dessa argolinha. Esse fio aqui, a gente vai levar ele por dentro com a gente para já fazer o arremate e ele ficar bem firme aqui. Então, a gente vai fazer cinco pontos baixos dentro da argola. Então, ó, introduz a agulha dentro da argolinha, pega o fio lá atrás, puxa para frente, pega o fio e tira as duas argolinhas. Um, vai de novo, dois, ó, dentro da argola, pega o fio lá atrás, puxa para frente. Três, dentro da argola, quatro, dentro da argolinha, cinco. Agora, o que que acontece? Essa alça, ela não pode ser elástica, né? Porque a alça de crochê, normalmente, ela laceia. E aí, é muito ruim, porque, né, não serve para o que ela deveria servir. Então, essa alça aqui que eu vou ensinar para vocês, não laceia. Então, é super legal para isso que a gente vai fazer. A gente vai puxar, ó, a argolinha, assim, mais compridinha. E a gente vem aqui no segundo ponto, introduz a agulha pegando as duas argolinhas aqui de cima, pega o fio lá atrás e só puxa para frente. Deixa meio folgadinho, tá? Vamos fazer a mesma coisa no próximo ponto, ó. Introduz, pega lá atrás, puxa para frente e segura na agulha. Introduz, pega lá atrás, puxa para frente. E segura aqui na agulha. Mais uma vez. E a última vez. A gente está aqui com cinco pontos na agulha. Agora, a gente vai pegar o fio bem fofinho, né? Sem puxar. E vai tirar, ó, todos os pontos de uma vez só. Certo? Quando a gente abre aqui os pontinhos, ó, a gente vê dois fios passando pelo meio. O fio que a gente vai ter que pegar é o fio que vem lá do novelo, olha. Tá vendo? Que ele vem caminhando aqui, ó. Ele vai puxando. É esse fio que a gente sempre tem que pegar, tá? Então, a gente vai abrir aqui e vai puxar a primeira argolinha. Só pegando o fio de cima, ó. Só pegou e puxou. Passa o pontinho para cá e vem para a próxima argolinha e puxa. Passa o pontinho para cá e puxa. Sempre no meio de um ponto e outro, ó. Peguei aqui o último e puxei. Já estou aqui com cinco pontos novamente. Mesma coisa. Vou pegar o fio. Segura aqui a base dele para só correr o fio do novelo. Para a nossa alça ela ficar bem retinha nas laterais, tá? Porque senão começa a ficar ruim. Então, aqui já estou com o meu... Já estou aqui com meus cinco pontinhos, né, tirados. Novamente, vou puxar a argolinha. Deixa aqui sempre bem certinho. Não aperta. Vai pegar o fio que vem do novelo aqui, ó. Um, passo o ponto. Dois, passo o ponto. Três, passo o ponto. E quatro. São cinco que ficam, tá? Que a primeira é a que já fica lá na minha agulha. Pega o fio e tira todos novamente. Garantindo que não apertou. Certo? Olha que bonito que vai ficando, né, esse efeito. E a gente vai sempre assim. Puxa a argolinha, abre o ponto. Acha qual que é o fio que vem do novelo e vai pegar ele aqui. Tem sempre que ir ajeitando sem apertar. Se apertar, começa a ficar tudo torto. E a gente vai fazer isso, gente, até chegar um metro e meio. Então, nesta argola aqui, essa primeira argolinha, a gente vai ter um metro e meio de alça. Olha aqui que coisa mais linda que ela fica. Certo? Então, aqui a gente vai fazer um metro e meio de alça. Vai pegar outra argola. Vai fazer esse mesmo processo aqui do começo. E vai fazer com 60 centímetros. Então, uma alça tem um metro e meio e a outra tem 60 centímetros. Então, faz isso e volta aqui. Bom, estamos aqui com as nossas duas partes prontas. Tanto a de 60 centímetros, quanto a de 1 metro e 20. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, é que por mais que esse ponto não laceia, a gente tem a maleabilidade do fio. Então, dependendo do fio que você está usando, ele vai se esticar mais para acomodar. Então, quando a gente vai medir esses 60 centímetros, a gente tem que puxar ele bem para garantir que os 60 centímetros vai ser com ele bem puxadinho, tá? Terminamos aqui o de 60 centímetros. A gente vai cortar o fio mais compridinho para a gente usar aqui no arremate já. Vai pegar a nossa pecinha quadrada. No caso, eu falei que a gente ia precisar de duas, na verdade, a gente vai usar uma só. Vai puxar aqui, ó, o fio solto todinho para um lado, até a pontinha sair. A gente vai pegar aqui a alça de 60 centímetros para colocar a ferragem. Então, a gente tem aqui essa argolinha, né, que sobrou. A gente vai introduzir aqui a agulha na primeira argolinha. Vai puxar aqui o fio por trás da ferragem, pegar o fio aqui por dentro e puxar. Aí, a gente vai aqui no meio, né, onde a gente estava fazendo o ponto e não pegando a argolinha da frente. Vai pegar o fio lá atrás e vai fazer o outro pontinho aqui, tirando as duas argolinhas, ó. Mais uma vez, entre os pontos. Ó, o fio está por dentro aqui da ferragem. Pega o fio lá atrás, puxa para frente. Pega ele por dentro da ferragem novamente e puxa. E vai fazer aqui mais dois para finalizar. Então, ó, pega o fio por baixo e pega o fio por dentro. E tira tudo. Próximo e último ponto. Pega aqui embaixo. E pega por dentro. Puxa tudo. A gente fica com esse acabamento bem fofinho aqui, ó. Aqui é uma correntinha. Quando sobra aqui esse último nozinho, a gente vai introduzir a linha por dentro dele. Tem que deixar ele bem apertadinho para ele não fazer um volumão. Dei um nozinho. Esse fio aqui que sobrou, a gente vai arrematar ele aqui por trás. Então, vai colocar também aqui na agulha. E vai passar por dentro do tunelzinho aqui para fazer o arremate. E puxa. Aí, você pode vir, ó, passando mais algumas vezes, assim, por dentro dos tunelzinhos para garantir que ele vai ficar bem presinho e que ele não vai fugir, certo? Arremate nunca é demais. Terminou o arremate desse lado. Corta o fio. Essa pontinha que sobrou aqui do outro lado, a gente também vai arrematar. Eu pulei aqui os dois primeiros, porque senão ela ia sair. Uma parte aqui está pronta. A gente vem para a segunda parte. Essa segunda parte, a gente também vai cortar o fio. E ela vem por dentro dessa com o velcro que a gente vai costurar agora. Certo? Assim. A gente vai puxar o fio todo para um lado. E com a agulha de arremate, a gente vai pular o primeiro e passar de volta lá para o outro lado. E a gente vai passando, ó, bastante agora no meio desses tunelzinhos. Pelo menos, no mínimo, uns 15, 20 centímetros de fio, tá? Para ele não fugir. Por mais que a gente vá colocar o velcro, é importante que o fio esteja bem presinho. E sem apertar, tá? Porque senão a gente perde aqui o formato que a gente já tinha dado. Passei aqui um montão, já posso cortar. O velcro que eu tinha aqui no ateliê, ele é um pouco grande, né? Para o que eu quero aqui. Mas eu vou cortar ele, né? Vou medir, vou cortar. Vou abrir o velcro. E essa parte fofinha, eu vou olhar aqui onde é que é a minha parte da frente, né? Que é essa aqui que fica as correntinhas aqui bem bonitinhas. Deixa eu cortar já aqui, que eu já arrematei. Só para garantir. Só terminar de arrematar esse fio e cortar. Então, aqui é a minha parte da frente. Eu vou costurar a parte fofinha do velcro do lado do avesso aqui da minha peça. Agora, a gente vai colocar o velcro. O velcro que tem a parte mais grossinha, mais ráspera, a gente vai cortar 15 centímetros. Eu me empolguei e cortei errado. Cortei as duas partes. Então, eu vou costurar essas duas partes aqui juntas, tá? A parte aqui, eu já costurei. E eu vou costurar essa daqui. O ideal, gente, é a gente deixar um pouquinho esticado quando a gente for colocar o alfinete. Então, a gente dá uma esticadinha e coloca o alfinete. Se você tiver dificuldade na hora da costura, né? De ficar esticando com a própria mão, estica e enche de alfinete. Que aí vai facilitar aí a sua vida. O velcro, ele serve, gente, para a gente regular a alça. Porque às vezes a gente quer usar nas costas, às vezes a gente quer usar de lado. Eu, quando eu fiz o meu desse daqui, que eu levei para yoga, eu já vendi um monte. Então, é legal. Porque cada pessoa tem um tamanho, né? E aí também ajusta bacana aí nas pessoas. Tá vendo que ele fica com umas ondulações, né? Porque eu estou esticando aqui o de baixo. A gente vai pegar agora a agulha de costura e a linha vai tirar uma linha mais longa e dupla e vai introduzir ela dupla também na agulha. Aqui a gente vai trabalhar a costura toda em espiral. O importante é melhor costurar a máquina. Se você tiver máquina de costura que suporte, né? Um crochê com essa grossura. Mas a ideia aqui era mostrar para vocês como faz tudo à mão mesmo. A gente vai usar a argolinha, ó, da dobra que a gente deixou na linha, para introduzir a agulha e já dar o nozinho inicial. E aí a gente vai fazer uma costurinha de mais ou menos um centímetro aqui de distância, ó, de um para o outro. Você pega um pedacinho do crochê lá atrás e introduz aqui no velcro. Vai um pouquinho lá pra frente, pega o crochê atrás e passa no velcro. O importante é deixar esse velcro bem presinho, mas também não precisa ser uma costura tão justinha. E assim vai a volta dele inteira. E aí 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 A minha costura aqui, pode-se dizer que ela tá ficando bem rústica, porque eu tô querendo fazer rápido. Então, quando vocês fizerem essa costura, gente, faz com calma, tá? Faz devagar, pra ela ficar bonitinha. Né? Legal quando ela fica assim, ó, toda mais igualzinha, né? Aqui já tá ficando uma bagunça. A minha costura aqui, ó, toda mais igualzinha, tá? Letra, a gente, né? E aí 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 Quando termina a costura, também dá um nozinho na linha, mais de um, né, que é importante para ficar bem presinho. Eu gosto de passar ela assim, ó, no meio do fio, para deixar essa pontinha presa. Tira os alfinetes e pronto, nosso velcro está aqui. A gente vai pegar a outra parte que a gente já tinha feito e vai introduzir aqui esta alça e o velcro aqui para a gente regular. E aí está pronto o nosso porta-mete. Olha que coisa mais legal. Então, aqui está o velvete e o enroladinho da ioga. A gente vai simplesmente, ó, girar a parte da alça por dentro da argola. E isso aqui a gente vai encaixar no met. Isso aqui, ó, ele faz uma pressão e já segura o met. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, só vai passar a alça por dentro da argola. E vai também encaixar no met. A alça encaixada aqui pode puxar bem, né, que é o jeito que ele vai ficar depois, como a gente já tinha comentado. E essa alça daqui a gente vai colocar dentro da partezinha retangular. E o velcro aqui serve para você regular o quanto você quiser. Então, se você quer usar ele mais de bolsa, você deixa ele bem curtinho. Se você quer usar ele de bochilinha nas costas, você deixa ele mais compridinho. Né, aí é só colocar aqui. Olha que legal. Demais, né? Espero que você tenha curtido. Eu adoro o meu porta-mete, como eu já disse antes. Eu vendi um monte já dele. É só ir na ioga com ele, que ele é muito moderno. Fica muito bacana. E espero que você tenha gostado. Se você curtiu, já dá um like aí. E conta aí o que você achou. Me fala se você acha que o crochê é nova ioga. Me fala se você faz ioga também. Nossa, eu sou super fã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu gosto de brincar que o crochê é nova ioga. Mas eu não abandono o meu match, não. É muito importante a gente mexer aí sempre o corpinho. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Apertando esse botãozinho vermelho aí embaixo. E do lado tem um sininho, tá vendo? Já ativa ele, porque aqui no canal eu sempre posto coisas novas pra gente fazer de crochê e tricô. Que é um universo muito infinito. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre minha vida pessoal, meu ateliê, as artes que eu faço aí pelo mundo, me segue lá no Instagram. Arroba Ani Galante. Ani é com dois Ns e... Então, Ani Galante, tá bom? E se você quiser se tornar uma expert em tricô e crochê artesanal, segue também a Escola de Artes Manuais lá no Instagram. Então, arroba Escola de Artes Manuais. Bom, gente, é isso aí. Já tá na hora do meu treino. Um beijão e até o próximo vídeo.